O Williath Sport Club de Bengala bateu copiosamente o grupo desportivo Escolinha e Zaca de Bengala por 4 bolas a uma na tarde deste domingo no Estado Nacional de Umpeca. Foi um derby em que a formação de Zé Camaral entrou à vassaladora. Aos 4 minutos, Caranga assistiu Nelinho que por pouco inaugurava o marcador. Na resposta, a Escolinha e Zaca de Bengala invadiu o terreno do adversário com este remate que teve o desvio do Guarra de Vinícius. A formação da rua Bartolomeu Dias abriu o marcador aos 32 minutos por meio de caporal que de cabeça fez a menina dançar. O delívio de golo não cessava aos 36 minutos. Tobias, num gesto acrobático, fez o 2 a 0 para o Williath Sport Club de Bengala. Depois, foi a vez de Lisandro. Com este golo fantástico de tirar o chapéu. No final da primeira parte, as duas equipas foram ao intervalo para o descanso. 3 a 0 a favor do Williath Sport Club de Bengala. No reatamento, as duas equipas entraram com várias mexidas no xadrez. Sinal mais para o Williath Sport Club de Bengala que, aos 58 minutos, por meio de uma grande penalidade, caporal bisou na partida. Fez 4 a 0 para o Williath Sport Club de Bengala. O Isaac de Bengala despertou do sono e chegou a reduzir a desigualdade no marcador com este golo. Na resposta, o Williath quer chegar ao quinto golo. Caporal mandou a bola para a baliza, mas mérito para a defesa do Isaac de Bengala, que impediu o pior. Final dos 90 minutos, o Williath venceu o Isaac de Bengala por 4 bolas a 1. na Ronda 3 do Girabola 2024-2025.